Gustavo, parece que o pessoal gostou do último vídeo que a gente fez dando dica de produto, né? Sim, a gente falou sobre ferramentas muito úteis e agora a gente vai falar sobre mais um item que vai ajudar muito o pessoal aqui. E na verdade esse item é muito útil e necessário, por isso que cada vez mais o pessoal está usando mais. Câmera de segurança para o seu carro. Quando é que tu vai usar? Bom, espero que tu não precise, mas se um dia precisar, estará registrado tudo o que aconteceu. E olha, eu já fiz um vídeo desses, mas essa câmera que eu comprei agora é muito melhor do que aquela primeira de 2017. Bom, meus amigos, as câmeras veiculares ou dashcams, elas estão sendo amplamente utilizadas para registrar tudo o que acontece, né? Então a pessoa fixa a câmera no para-brisa, vai dirigindo e vai gravando e ela fica lá o tempo todo. Deu a partida no carro, ela começa a gravar. Essa mania, digamos, mundial começou na Rússia, onde tem vários casos de pessoas que provocavam acidentes para tentar a indenização, processar o outro envolvido, né? Mesmo que ele fosse o responsável. Então isso se tornou uma forma da pessoa se proteger de tomar processos indevidos e perder dinheiro com coisa que não é responsabilidade dela. A câmera que eu vou trazer hoje para vocês, na verdade ela está indo para o terceiro carro já. É uma câmera da Xiaomi 70 My S1, ou melhor, 1S, né Gustavo? 1S. É uma câmera muito melhor do que aquela, por quê? Porque ela tem uma resolução muito melhor, ela tem conectividade com o celular via Wi-Fi, então tu consegue baixar os vídeos direto no celular. E ela é uma câmera fininha, ela não atrapalha. A outra é uma câmera grande, sabe? Quanto mais a tecnologia vai evoluindo, melhores elas ficam. Ela usa um cartão SD, aqueles pequenininhos, micro SD, né? Que vai aqui no cantinho, não vem junto com a câmera. E lembrando, né meus amigos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para a compra desta câmera, do cartão e até mesmo outras opções. Por quê? Porque esta câmera, ela vem da China. A Xiaomi é uma empresa chinesa, uma empresa de ótima qualidade. Eu pelo menos tenho vários produtos da Xiaomi. E eu vou dizer que dá para comprar, sem problema nenhum. Chega, tranquilo, sem estresse. Demora. Tem uma câmera brasileira que é uma, não vou dizer uma cópia, porque cópia é feio, né? Mas ela é inspirada nessa câmera da Xiaomi, feita pela Intelbras, e que é um pouquinho mais caro, mas tu consegue comprar e chegar bem mais rápido. E também não tem aquela questão de custos de importação e tudo mais, que muitas vezes nem está pegando hoje em dia, né? Enfim, as duas câmeras são muito boas, e eu vou mostrar esta aqui, porque é a que eu tenho e já uso há uns dois anos, mais ou menos. Primeiro, ela usa uma lente da Sony, com abertura de 130 graus, ou seja, tem um amplo ângulo aqui, uma visão angular bem grande, para pegar mais os detalhes de tudo o que está acontecendo ao redor. As lentes da Sony, você sabe, né? São umas das melhores do mercado. Ela grava em Full HD, ou seja, 1080p. Por isso, o cartão pode ser um cartão ultra. Não precisa ser um cartão aquele mais top, mais caro do mundo. Pode ser um cartão um pouquinho mais simples. Não pode ser o cartão mais básico, aquele todo preto, mas esse daqui que eu vou deixar na descrição já resolve. Você não vê que não é muito caro, não. O cartão 16GB já é suficiente, esse aqui é um de 32GB que eu comprei para, assim, garantir que vai gravar. Bom, vamos lá para o carro, vamos instalar ela para vocês verem como é fácil de instalar, e depois eu vou mostrar o resultado, né? Andando com ele no dia a dia. Quem vai receber ela agora é o Accord, o carro recém-chegado na família. Bom, meus amigos, primeira coisa que você vai precisar. Quando você compra ela nova, ela já vem com uma fita dupla face aqui, e vem até com um plástico que ele gruda no vidro. Neste caso aqui o plástico já estragou, porque eu já troquei de carro duas vezes, então eu vou ter que usar uma dupla face comum, botar aqui umas fitinhas para garantir que ela vai prender no carro, né? Então, rapidinho aqui, só dar uma limpada no vidro e colar a fita dupla face aqui. Não precisa nem botar muita dupla face, tá? Só um pouquinho já segura bem. Até nem é bom botar muita fita, porque senão, depois quando tu for retirar, tu pode forçar demais e estragar o para-brisa. Para retirar isso aqui é bem simples, tá? Tu bota um... Quando tu usar dupla face, a outra é só puxar. Mas se tu usar dupla face, tu bota um cartão de crédito por trás, aqui assim, e vai forçando que ele sai. Detalhe que a gente não falou, quanto custa essa câmera. Bom, os preços variam, né, meus amigos? Hoje na China tu encontra no AliExpress de 250 até uns 280. Tem no Amazon também, mais ou menos a mesma faixa de preço. E aquela nacional que eu falei, tá em torno de 400 reais. Olha, sinceramente, é um baita de um investimento. Por quê? Porque se acontecer um acidente, tá tudo registrado, tem provas disso. Ninguém vai poder bater no teu carro e dizer que a culpa foi tua. Pensem nisso. Bom, vamos lá. Importante, como ela só tem regulagem neste sentido aqui, é importante tu botar o mais alinhada possível. Não fica inventando moda aqui. E outra, não coloquem sempre nessa altura aqui do espelho, ó, mais ou menos centralizada, que quando tu olhar pelo outro lado, do lado do motorista, tu não vai ter problema de atrapalhar a tua visão. Só que assim já tá mais que bom, ó. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pelo outro lado, pra vocês verem que não atrapalha em nada. Mais ou menos a visão do motorista, ele nem vai ver que ela tá ali. Agora, tem que passar o fio. Será que é muito difícil? Vocês vão ver que não. O fio liga onde? O fio, ele tem duas opções. Tu tem a opção de ligar no isqueiro, né, do carro, na porta 12 volts, ou quando o teu carro já tem portas USB, ligar direto. Nesse caso aqui do Accord, não tem portas USB, não existia nessa época, então eu vou ter que passar o fio e ligar no isqueiro, que fica aqui. Mas aí eu tenho que desmontar o carro? Não, não. É bem simples, ó. Na verdade, essa é uma das grandes vantagens. Dá pra desmontar e fazer melhor? Sim, dá pra fazer melhor desmontando essas laterais todas aqui, fazendo o fio passar pelos melhores lugares possíveis. É necessário? Não, não é. Fica a cargo de cada um, né, quando... É. Que acha que melhora ou não. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão querer passar no lugar certo, né? Eu já acho que assim tá bom. Ó, é só ir colocando ele por dentro das forrações. É, a minha tenda árabe aqui tá algo, né? Aqui na coluna Atos tem que empurrar ele pra dentro, pra que ele entre a proteção da coluna e o vidro. Dá pra fazer com o próprio dedo, ó. Ó lá como ele fica direitinho. Ah, mas fica bem escondido. Fica, fica, fica. Inclusive dá pra fazer muito bem aqui, ó, passando lá por trás. Mas eu, sinceramente, eu faço do jeito mais simples. Que é aqui, ó. Coloca aqui assim no painel e ele já esconde bem esse fio. Superado aquela fase, agora é só passar aqui pelos cantos onde tu conseguir encaixar, ó. Neste caso, vai ter que ser por aqui, pela batente da borracha da porta. Nossa, isso aqui é tudo fechado. Deixa eu ver se dá pra passar por dentro do porta-luz. Dá pra passar. É bom que a gente não treinou antes, né? É a primeira vez mesmo, é. Claro que não. Como é. Exatamente, pra mostrar que é fácil mesmo. A gente vai descobrindo na hora. Mas não é a primeira vez que eu faço isso, tá? Então, eu já sabia mais ou menos o que dava pra fazer e o que não dava. Mas nesse carro aqui eu nunca tinha passado. Ah, vai, Felipe, tu podia ter feito diferente. Podia, provavelmente podia. Inclusive, se tu tiver uma solução melhor que essa, deixa aí embaixo nos comentários pra eu saber. De repente eu troco depois. Bom, roteado o fio, né, passado pelas laterais ali. Agora é hora de conectar a câmera no adaptador de isqueiro. Tirar o isqueiro, meu carro ainda tem isqueiro. E colocar ele aqui. Pronto. Tá ligado. Deixa só eu recolher esse fio. Vou botar aqui, já que eu não uso o cinzeiro mesmo, eu vou botar aqui meio pra dentro. Depois eu ajeito isso aqui, tá, gente? Eu não vou... Óbvio que eu não vou andar com ele assim. Só vou deixar agora, neste momento, pra... Pra não... Pra gente não perder muito tempo aqui no vídeo. Vamos dar uma volta? Não, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês o aplicativo, como é que é. Antes da gente sair pra dar uma volta. Infelizmente, esta câmera aqui, ela só fala em inglês, russo, coreano e chinês, né? Então, assim, ela não fala português. Mas ela tem comandos de voz, que tu pode pedir pra ela tirar foto, fazer gravações de emergência e tal, em inglês. Bom, eu, obviamente, eu não... acabo não usando isso, né? Ela vem com um aplicativo nativo, bem simples, 70Mai. Claro, a da Intelbras tem o aplicativo deles, mas também é bem simples. E aí eu preciso ligar o carro. Vocês vão ver o que acontece, um negócio bem simples aqui, ó. Ela tá dando a mensagem de que precisa conectar o celular porque tá há muito tempo sem conectar, né? Bom, deixa eu conectar aqui na minha conta já. Faz tempo que eu não uso. Pronto! Achou o dispositivo. Vou ter que liberar aqui. Agora eu vou ter que desconectar. E vou ter que conectar na internet, no Wi-Fi da câmera. Isso é importante. Toda vez que tu for conectar, se tiver em casa e tal, tu vai ter que desconectar do teu Wi-Fi conectado da câmera. Ele vai te dizer que não tem internet e tal. É isso aí mesmo, não é pra ter. E... enfim. Ó. Conectar apenas essa vez. Olha ali. Já tá funcionando, meus amigos. Já está. Vamos lá, ó. Está gravando, inclusive. Como é que eu faço pra aumentar aqui? Ah, foi. Ó. Vamos ajustar o ângulo da câmera. Pra não ficar pegando tanto o para-brisa. Tanto pra capô. É, o capô, desculpa. Para-brisa não, né? E lá está a câmera funcionando. Já tem a data, o horário. O horário. Exatamente. E depois é super simples de acessar. Quer ver? Vou mostrar pra vocês umas gravações antigas. Que tem neste cartão. É... Não. Não é isso que eu queria. E falando em cartão, Felipe. Por que que tu disse que não precisa de um cartão tão grande assim? Ela não fica gravando tudo no cartão? Pois é. Ela vai... Ó. Ela vai gravando em looping. Então, ela vai gravando e vai... E vai... Subscrevendo. Vai apagando. Subscrevendo. Exato. Então, assim, ó. Um cartão... Eu usava antes, naquela antiga, um cartão de 2GB. Um cartão bem pequeno. Hoje em dia... Ih, olha que loucura. Tem gravação aqui de 2019, gente. É... Enfim. Não tem necessidade de ter uma gravação tão antiga assim. Ó. Isso daqui... É uma gravação do dia 27 de junho de 2022. Também na garagem, mas lá na parte de baixo. Deixa eu pegar outra aqui, porque eu acho que essa eu não saí andando. Deixa eu ver se eu encontro uma na rua. Ó. É pra isso que ela serve, ó. Aqui é uma gravação antiga. Do dia 27 de junho de 2022. E tá gravando a rua. Então, se, por exemplo, nesse cruzamento aqui passasse um carro, motoqueiro e causasse um acidente, seria bem fácil de identificar quem foi o responsável. Caso tenha sido eu, seria claro que eu ia assumir. Mas se fosse outra pessoa, ficaria fácil de ver. Ela tem uma boa resolução. Ela não pega placas muito longe. Mas se tu... Quando tu aproxima do carro... Pera aí. Quando tu aproxima aqui assim do carro, é possível ver. Bom, aqui eu não vou conseguir dar um zoom. Mas dentro do computador é possível dar um zoom. E eu já consegui identificar. Só que tem que ser assim, ó. Quando o carro tá passando bem próximo da câmera. O que é mais do que suficiente, né? Bom, o fato é o seguinte, meus amigos. Esta câmera aqui tem uma qualidade de vídeo muito melhor, muito superior àquelas outras comunzinhas. Até mesmo aquela que eu já tinha gravado aqui no canal. Aquela que eu tinha, tinha uma câmera pra frente, que é o caso dessa, e uma câmera pra trás, que ficava filmando dentro do carro. Como eu não faço aplicativo, não sou motorista profissional, não tem a necessidade de ter uma câmera virada pra dentro. Mas existem outras câmeras, eu também vou deixar o link aqui embaixo, que ela tem... Ó, começou a gravar. Tem câmeras que tem a opção de colocar uma segunda lente lá atrás, no parabrisa traseiro. Então, tu bota uma aqui na frente, liga via cabo uma câmera lá atrás e ela fica filmando os dois pontos do teu carro. Tanto o problema na parte da frente quanto a parte de trás. Se alguém bater atrás, registra também. Aquela que filma pra dentro do carro, posso dizer pra vocês sem medo de errar, ela não registra nada do que acontece lá fora. Ela registra mais as pessoas que estão aqui dentro. Então, se tu é motorista de aplicativo, taxista e tal, aquela que registra aqui dentro é importante. Se tu é um motorista particular, como é o meu caso, particular não diria, né? Mas não é profissional, não usa o carro pra trabalho, sim, pra deslocamento próprio, aí pode ser interessante esta, que eu recomendo como sendo o mínimo, ou aquelas outras que tem a câmera separada lá atrás que consegue filmar o que está acontecendo. O que acontece no teu carro não é tão interessante assim, né? Eu acho que deixa a privacidade nossa valer mais, né? E ela também tem um outro ponto legal, né? Quando ela escuta um barulho mais forte, ela começa a gravar em um lugar de emergência, né? Ela tem uma gravação de emergência que, por exemplo, quando dá uma batida seca no carro, pode ter sido um acidente. Ela já dá o aviso na hora dizendo assim que foi iniciada a gravação de emergência. Se acontecer realmente um acidente, ela salva num lugar específico. Mais fácil de identificar, mais fácil de achar o arquivo. Os arquivos ali tem mais ou menos 5 minutos de duração. Esse é o tamanho do loop. Por que ela não faz um arquivo contínuo? Primeiro, porque fica mais difícil de identificar. Segundo, porque ela não tem uma memória interna tão grande assim para poder fazer um arquivo gigantesco. Ela precisa de uma memória menor, né? Ela tem uma memória menor e ela vai gravando no cartão de tempos em tempos. E é engraçado, porque às vezes a gente já caiu em algum buraco que fez um barulho seco e ela falou que começou a gravar, né? Essa câmera eu tenho desde a época do Civic. E o Civic tinha em cima do carro aqueles reques de teto que eu levava à bicicleta. O barulho do rec de teto, às vezes, ela identificava como sendo um barulho de acidente e começava a gravar como uma gravação de emergência. Enfim, é uma câmera que pode te ajudar muito caso tu sofra um acidente, caso alguém cause um acidente em ti e vai realmente te livrar de grandes problemas, principalmente judiciais. Mas hoje em dia está complicada essa questão judicial, né? Tem muita gente mal intencionada aí na rua e tem muita gente que às vezes causa um acidente e não assume depois. Ela vai servir de prova com certeza. Eu recomendo, tenho, já é a segunda e vou te dizer que estou pensando em comprar a terceira, aquela com a câmera atrás que eu tinha comentado. E tem há bastante tempo, como tu disse, já passou pelo Civic, Rav4... A outra já tinha muito antes de eu ter gravado aqui para o canal. É isso aí. Gostaram? O link está aqui embaixo dessas câmeras que eu falei. É só clicar e comprar. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Gustavo, parece que o pessoal gostou do vídeo de dicas de produto que nós demos, né? Umas ferramentas bem legais que a gente mostrou para eles. Ferramentas muito utilizáveis. Agora a gente trouxe mais um produto que é muito usuável. Usuável? Nossa, usuável. Em tudo das ferramentas eu me perdi porque eu ia falar, né? Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os amigos e te inscreve aqui no canal, nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube, tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.